Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Cantor Leandro Learte é condenado a nove anos de prisão. O músico Leandro Learte, fundador do grupo de pagode Arte Popular, recebeu uma notícia devastadora. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sua condenação e o cantor terá de cumprir nove anos, sete meses e seis dias de prisão, em regime fechado. A revelação foi divulgada pela coluna do jornalista Rogério Gentili, do portal UOL. Leandro é acusado de cometer atos horrendos. Ele teria violentado e mantido em cárcere privado uma mulher com quem tinha um relacionamento de dois anos. Além disso, a vítima teria sido submetida a situações humilhantes e degradantes, de teor escatológico. O crime, ocorrido em 2019, resultou em sua condenação em primeira instância, em 2022. Nesta última segunda-feira, 16 de setembro, o Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, manter a sentença. Apenas um dos desembargadores levantou dúvidas quanto à materialidade das acusações. Leandro Learte, no entanto, ainda poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, permanecendo em liberdade até a análise desse novo recurso. O processo segue em segredo de justiça. Quando foi condenado pela primeira vez, em 2022, o cantor emitiu uma nota na qual se declarou vítima de uma grave injustiça. Em suas palavras, estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer. São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na justiça. E, mesmo que tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca. O Aqui Tem Notícia entende que Leandro Learte está em uma situação praticamente insustentável. As acusações são profundamente graves. E, após derrotas em duas instâncias, sua luta judicial parece cada vez mais difícil. O que antes era uma carreira de sucesso e aplausos, agora se vê envolto em um triste e perturbador desfecho. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.